É isso aí galera, o Flamengo vai fazer o gol do título agora, tudo certo aí, todo mundo comemorando, de boa, né, mas vem uma cena agora galera, agora, agora, que merece você se inscrever no nosso canal e deixar o like. Todo mundo comemorando aí, o Flamengo fazendo a festa e você vai ver agora um garotinho chorando, olha aí rapaz, o garotinho chorando, implorando, não está acreditando que o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Olha só o pai dele aí, rindo dele e o garotinho chorando, merece o like ou não merece galera? Se inscreva aí, um abraço e até a próxima atração.